Bom dia pessoal, olha só aqui um vídeo que traz bastante polêmica, né, e cada um pensa de um jeito. Piso 60x60, camada única ou não? Ou se há necessidade de molhar? Eu quero comentar de vocês, eu quero já te dizer que estou usando aqui essa gamassa aqui, a T6, ok? A gamassa é bem mais resistente do que a C3, não tem nem comparação, a resistência dela é bem superior. Eu estou usando aqui a T6, né, e vamos fazer aqui, ó, uma camada única. E eu quero comentar de vocês, essa galocha é de 15mm, essa gamassa T6 se encontra no site www.escutoveio.com Use sempre o cupom de desconto JD5 até o sentar especial para vocês, JD5. Olha só aqui, ó. E aí rapaziada, tá garantido? Ou não? Ou não? Aguante seus comentários, vamos interagir aí. E aí E aí E aí